Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles e esse é mais um vídeo do meu canal Então galera, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês 20 identificações de Equeveria Sim gente, você não escutou errado, 20 identificações de Equeverias Gente, é uma Equeveria mais linda do que a outra, tenho certeza que se você não tem, você vai querer depois desse vídeo, ok? Então gente, já peço pra que você é novo aqui no canal, já desce aí embaixo, já se inscreve Pra me ajudar, ajudar nós a crescer aqui no Youtube, ok? Deixa o seu joinha se você gostou das identificações, se você gostou dessas Equeverias e quer ter alguma Dê o seu like aí também, bota aí nos comentários qual foi a que você mais gostou de todas E qual você sonha ter dessas todas que eu vou mostrar aí pra vocês, tá bom gente? Então, se inscreveu, deixou o seu like, comentou aí embaixo o que você quer Qual é a sua colenta que você mais gostou, o que você quer, tá bom gente? Então, agora sim, vamos lá pro vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos de identificação como este Bota aí nos comentários que eu estarei preparando pra vocês, tá bom gente? É muito gratificante ajudar vocês a identificar ou a descobrir suculentas novas Que vocês nem sabiam que existiam, ok? Então gente, esse foi o vídeo de hoje, até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau